o pessoal beleza pessoal acabou de chegar aí galera o estojo da triângulo que eu comprei aí ó a brasil farmavet aí né onde vem prestando trabalho excelente aí esse estojo ficou dessa empresa tem mandado pra mim dia 4 né de junho chegou em tempo hábito chegou super rápido aí né hoje é de 25 eles aí chegou com a descendência muito veloz aí no e no despacho aí uma empresa que eu recomendo a vocês aí né eu recomendo a vocês que porta tá comprando aqui a nota fiscal deixa eu ver aqui tô curioso galera pra saber as recomendações aqui galera vamos tá falo nota fiscal tudo certinho aí ó esse estou eu paguei nele 250 reais um não sei se tem um preço aqui aqui tá olhando aqui para ver e aqui no fala também e aí galera eu paguei 250 reais enquanto esse estojo aqui nas outras lojas com morrer e chegaram me cobrar e aí antei 413 320 varia muito da marca mas o estúdio astriama é um estúdio que eu recomendo mesmo eu busquei mesmo né ele tem um estúdio muito lindo eu tô precisando galera não é a toa que a gente já tá comprando sal de primeira aí eu tentei os ferramentos de primeira para estar trabalhando ó vem tudo embalado uma quando eu abrir aqui pra ver se realmente esse estojo aqui é completo e muitas vezes a gente tem que tá conferindo em tempo hábil ó né o certo é conferir mesmo aqui fala que é uma pistola né desadora e duas agulhas um conjunto de reparo um cilindro que foi o mesmo que eu comprei aqui na brasil farmavet aí né que aonde eles entrou em contato comigo não tinha a cor que eu queria e eles me respondeu com a cor que eu queria lá se escolhe a cor você vê que coisa mais linda galera esse mesmo que eu tava precisando isso aqui é o dosador de 50 ml aqui tem que ir com a mão sozinha aqui aí é que eu vou regular direitinho que eu tô com a mão só né se você trabalha com a mão só você já viu onde está tudo beleza aí se você tem que regular uma coisa que eu tô com a mão só aqui viu vou dar um pauzinho aqui só só para me regular aqui rapidinho e voltando aí galera eu regulei aqui galera que é novo nunca foi usado assim que usar a primeira vacina ele essa borracha tem que deixar mais mesmo assim eu tô achando ainda tô achando que ela tá aí a colchão um pouquinho ela vem mais acolhado um pouquinho não tô dizendo que ficou beleza não mas ela funciona dessa forma aí ó e esse regulador dela aqui 3 regulagem a última regulagem de 5 né essa aqui no caso aqui é cinco cinco milho cinco milho aqui ó conforme você vai regulando aqui ó aqui é dois quatro cinco aqui na injetada aqui você já injeta cinco milho na pancada sozinha isso aí galera olha o que que tá acontecendo tá acontecendo uma coisa aqui galera dá observando agora o pessoal só corrigindo aqui pessoal nessa posição aqui ó no 1 você pode ver aqui nessa posição aqui no 1 você pode ver ver, ó, que ele só passa um gominho de cada vez, ó. Aí, conforme você vai subindo ele aqui, ó, você vai subindo ele aqui, ó, queijão 2, ó, tá vendo? Ó, já vai mais. E esse último aqui é 5ml de vacina e você aplica numa pancada sozinho no gado, ó. Olha, eu tô muito satisfeito com a compra, né? Vê um vidro de reserva também, né? Vê um vidro de reserva e temos aqui esse brinde aqui, ó, que é 12 agulhas aí, ó, você tá usando, né? E vê uns reparos aí, pra quando estragar os reparos lá, aí você tem aí. Eu só tenho a agradecer, tô muito satisfeito com essa empresa Brasil Farmers, né? É onde ela vem prestando bom atendimento. E recomendo vocês, né? Que não... Se você não possui sua pistola triângulo, preço em conto é barato, é nessa loja aí. Eu mesmo tô muito satisfeito agora. Vou fazer um bom trabalho, um bom uso dessa ferramenta. Porque a gente tem que trabalhar com qualidade. Qualidade é tudo nossos negócios aí. Galera, o mais é esse aí. Quem gostou do vídeo, deixa seus likes nervosos aí. Fica um abraço de Josué da D20. Se inscreve no canal, galera. Compartilhe, né? Aí, a compra no mercado livre tem essa vantagem. Frete grátis, preço em contra e barato. Então, mais obrigado. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.